E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e olha só galera, o vilão mais temido do universo Marvel está aqui no GTA V. Bom, talvez você tenha visto aí algum canal BR ou gringo que foi desenvolvido o mod com os poderes do Thanos, né? Com as sete pedras do infinito reunida, mano, esse mod foi desenvolvido pelo Júlio Nib, que é o maior criador de mods aí do GTA V. Desde o GTA IV, ele é o melhor e o maior, mano. E o seguinte, hoje o Thanos tem o seu maior desafio, que não é enfrentar os Vingadores, mas parar o trem do GTA V. Vocês estão ligados que o GTA V tem um trem que é indestrutível, tipo, muita gente já tentou parar e fracassou. Inclusive, o último vídeo que eu tentei parar o trem foi com o Spider, tentando usar a teia, olha isso, do Spider. Vocês estão ligados que o Spider-Man, no segundo filme dele, aquela primeira versão, ele para um metrô, certo? Ele segura lá, não sei se é o terceiro, o segundo, segura o metrô, certo? Mas aqui, no GTA V, ele fracassou, então vamos saber se a força e o poder das sete pedras do infinito reunida vai ter esse êxito. Antes de tudo, você que não viu, mano, esse mod é embaçado, véi. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso, véi. Caraca, moleque, olha isso aqui. Mano, a única coisa que eu não posso usar aqui, galera, é o estralar de dedos. Porque metade da população de Los Santos é dizimada, mano. Sim, isso acontece. Bom, eu vou até fazer, mas depois, só se o Thanos vencer o trem, velho. Mas antes, vamos dar uma brincadinha aqui, ó. Cara, os poderes são embaçados demais, mano. Caraca, virou uma baleia. Caraca, mano. Os carros viram... Olha lá, vira animal. O Thanos fez isso no filme, eu não lembro. Alguma hora o Thanos fez isso no filme, sinceramente, eu não lembro. Deixa eu ver esse poder aqui que faz. Nossa, mano. Olha isso. Vamos ver o que esse poder faz. Caraca, mano. Ele abre um portal e joga carros. É a primeira vez que eu vejo, tá, galera, o mod. Que eu não peguei na época que os caras... Que saiu, ó. Esse aqui é da hora. Ele abre um portal. Eita, peraí. Olha isso. Sugando os carros. Nossa, mano. Que louco, velho. Tá sugando geral. Olha isso. Tá sugando geral. Que loucura, mano. Que loucura, velho. Caraca, moleque. Ele tá perdendo vida. O portal tá sugando todo mundo. Deixa eu ver outro poder aqui que eu posso usar. Esse aqui. Vamos ver isso aqui. É na... Deixa eu ver. É na pessoa? Nossa. Mano, muito louco, velho. Muito louco. Esse aqui ele tá com a... Ele tá com a meteoros, ó. Olha isso. Ah, seguinte. Pra ficar mais OP, eu instalei o mod do trem bala. Ele tanto é a skin do trem bala quanto a velocidade do trem bala. Então o Thanos vai ter... Olha isso, velho. Ele jogando uns meteoros. Olha os meteoros, velho. Caraca, moleque. Olha isso. Caraca, mano. Que louco. Que louco. Ó, esse aqui ele joga o meteoro. Deixa eu ver o que ele joga, esse aqui. Nossa, mano. Olha isso. Que louco, velho. E aqui é o estralar de dedos que eu não posso usar, certo? Eu não vou usar isso aqui porque... Já sabem, né? Vai desimar geral. Tem um que ele transforma a galera em pedra. Olha lá, mano. Destruiu o carro do cara, velho. Seguinte. Desapareceu o carro. Olha isso. Os caras viram água. Cadê o da... Da... Da pedra do tempo. Olha lá os portais, ó. Esse aqui é o portal, galera. Ele cria um portal. Deixa eu ver. Olha, ele cria um portal. E... Se alguém passar... Saiu pro outro lado. Cadê, mano? Eu quero usar a pedra do tempo, velho. Tá usando qual pedra aqui? Bom, enfim. Vamos lá. É... Nossa. Bora lá tentar parar o trem bala. Esse portal é muito louco, mano. Muito bem. Nos teletransportamos. Olha o trem bala. Caraca, moleque. O bicho nem é rápido, né? Bom, o que a gente pode usar aqui? Primeiro eu vou usar esse poder aqui, mano. Primeiro eu vou usar esse poder aqui, ó. Olha a pedra, abelhando. Acho que essa aqui é a pedra... É a pedra da alma, né? Amarela. Dourada, sei lá. Esse é do meteoro, velho. Caraca, a pedra em finca no chão, maluco. Olha isso. Que absurdo, cara. Mano, como o trem bala é muito rápido. Vai ser meio embaçado, hein, mano. Tinha que paralisar o tempo, né? Cadê o trem bala? Cadê o trem bala? Será que isso aqui funciona com o trem, velho? Será que isso aqui funciona com o trem? Vamos ver se isso aqui vai funcionar. O portal vai funcionar com o trem, galera. Vamos esperar ele passar. Olha lá, o trem tá vindo, hein? Vamos ver se... Nossa! Caraca! Caraca! O portal tirou o trem do trilho, velho! Caraca! Como é que eu tiro esses portais daqui? Porra! Meu amigo! Deixa eu tirar esse portal daqui, velho! Caraca! Mandou o trem! Caraca, moleque! O portal já... Oh, mano! O portal já arrancou o trem do trilho, já! Só esse poder maluco! Vamos ver o... Mano, agora vamos ver o seguinte. Vamos ver isso aqui, ó. Ó, ó. Esse aqui. Agora eu vou usar esse poder aqui. Que é o que... Acho que é o que transforma. Deixa eu ver aqui. Olha lá. O cara, velho! O cara, velho! Olha isso! Vamos ver se isso aqui vai destruir o trem, velho! Nossa, mano! O trem... O trem simplesmente sumiu, velho! Entrou no portal e foi pro... Não sei pra onde. Meu amigo! Olha que essa skin tá meio zoada. A mão dele fica dentro, ó. Ficou meio zoada. Tem que ficar mais com o braço aberto, né? Mas não tem problema. Ó, o Thanos é embaçado, mano. Cadê o próximo? Vamos esperar o próximo aqui. Tá demorando, né? É trem bala e tá demorando. Olha lá, olha lá, olha lá! Nossa, moleque! Olha isso, cara! Virou graxa o trem, cara! Virou graxa! Caraca, maluco! Quem diria, hein, trem? Quem diria, hein, trem? Mano, virou graxa! Vocês estão ligados que... Maluco! O trem era a parada mais sinistra que tinha no jogo, véi! O que que ele virou? Virou pedra! Virou pedra o carro! Seguinte, será que a gente vai conseguir transformar o trem em pedra? Caraca! Eu tô impressionado, mano! Esse mod ficou muito louco, véi! Na moral! Ficou muito louco! Virou graxa o trem, cara! Tá vindo outro, eu acho! Tá pitando ali! Será que a gente vai conseguir fazer ele virar pedra, mano? Caraca, o Júlio Nib é absurdo nos mods, véi! Não é o primeiro que para o trem, tá? O Hulk e o Superman também conseguem! Mas, tipo, fazer o trem virar graxa... Nenhum... Nenhum... Herói conseguiu! Esse aqui é um vilão, né? Tá certo! Vilãozinho aí, bolado! Olha isso, maluco! Ó, o trem bola! Virou pedra! Olha isso! Ele virou pedra! Caraca, moleque! Olha o trem! Peraí, peraí, peraí! É muito rápido esse trem, véi! Virou pedra, galera! Entrou nos portais aqui, ó! Ó, o trem aqui virou pedra! Olha aí, ó! Mano! Sensacional! Sensacional! O trem virou pedra! Virou graxa! Bom! Isso aqui é o... Que manda os carros, né? Maluco! O trem virou pedra, véi! Eu tô impressionado! Eu tô impressionado com esse mod aqui, véi! Absurdo, absurdo! Bom, seguinte! Seguinte! Pra gente finalizar esse vídeo, eu só não tô conseguindo usar a pedra do... A pedra do... Do tempo, cara! Eu acho que eu tenho que mudar aqui, é que eu não sei mexer ainda no Thanos, não! Sou nobizão no Thanos! Ó! Manopla do infinito! Manopla do infinito! Ele tá abrindo os portais! Manopla! Estralar de dedos! Vamos usar o poder do estralar de dedos! Vamos ver o que vai acontecer! Adeus, população! Seguinte! Eu vou pra um lugar que tem muito... Bastante... Movimento! Vou pra aqui, pra uma pista! Ó! Vamos usar! Estralar o dedo! Cadê o cara daqui? Sumiu, véi! Sumiu geral! Olha aqui, ó! A moto sem ninguém, ó! Metade da população de Los Santos morreu, véi! Ó! Aqui, ó! Que louco, mano! Esse aqui... Caraca! Insano, véi! Insano! Vamos procurar, que vai ver se tem mais carro parado! Caraca! Que louco! Galera! Seguinte! Esse aí é os poderes do Thanos! Insano, insano, insano! Estralar de dedos é insano, cara! Mata geral, véi! Olha lá, ó! Os carros parados aqui, ó! Aí, ó! Olha isso, mano! Que absurdo! Ó! Metade da população foi pro espaço, véi! Já era! Aí, ó! Ó a cidade! Olha isso, mano! Quanto carro parado aqui, ó! Na cidade! Caraca! Caraca, mano! Que mod louco, véi! Que mod louco, mano! Demais! Demais! Deixa eu ver se dá pra trocar aqui! Aí, 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 aí! Consegui! Tem que dar dois cliques, ó! Aqui, ó! A pedra do Doutor Estranho! Paralisa geral, ó! Que é a pedra do tempo, né? Olha lá, ó! Deu um slow! Bom! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Conseguimos, sim! Transformar o trem em graxa! Parar! Mandar pro espaço! Mano! Louco demais! Esse mod tá sensacional! Bom, galera! Espero que vocês tenham gostado! Se gostou, clica no gostei! Compartilha! Se inscreve no canal! Não tinha jogado com Thanos ainda! Até uma próxima! E fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri